Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, traz revelação daquilo, Senhor Deus, que é projeto, daquilo que é vontade do Senhor. Espírito Santo, fala conosco, Senhor Deus, fala conosco de uma forma íntima, de uma forma transformadora. Senhor Deus, enche o nosso coração de vida, de alegria, renova-nos, ó Deus. Pai, traz, Senhor Deus, a palavra que é viva, a palavra que é do Senhor, Deus. Não seja, Senhor Deus, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, mas seja aquilo que é do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou ministrar uma palavra. Essa semana agora eu reuni com os pastores nossos dos Estados Unidos. Eu cheguei... Eu cheguei... Sexta-feira, cheguei da Virgínia. E nós reuníamos... Todas as nossas igrejas dos Estados Unidos, são mais de 30 igrejas, são quase 50 pastores. E foi muito bom, porque a gente pôde orar junto, nós falamos sobre a vida da igreja, nós falamos sobre as conversões, nós falamos sobre a vida financeira também da igreja, nós falamos sobre todas as áreas que nós acreditamos que sejam importantes. E foi muito bom para os irmãos também verem o que tem acontecido aqui no sul da Flórida, entre nós. Foi muito inspirador para eles saberem que é possível sim. Às vezes os irmãos, lá naquela obra que eles plantaram, às vezes não tem tanta expectativa, não tem tantos referenciais, mas o Senhor tem nos agraciado tanto, irmãos, tanto, tanto, tanto. Você levantar uma obra, nove anos depois, saber que essa obra já tem milhares de pessoas nos Estados Unidos, isso é gratificante, irmãos. E eu falo de salvação, não estou falando aqui de número. Porque número, nós somos uma grande obra como corpo. São mais de 1.400 igrejas, irmãos, na videira. Mas quando a gente faz parte dos humildes começos, isso mostra o seu coração perseverante. Porque todo mundo quer fazer parte de uma obra grande, mas ninguém quer fazer parte de uma obra pioneira. Então quando você é pioneiro, às vezes você é muito criticado, às vezes você é muito questionado. As pessoas querem fazer avaliações sem nem mesmo nos conhecer, as pessoas querem fazer comentários sem nem saber do nosso coração. Mas então eu quero te falar, nunca despreze os humildes começos na sua vida. Jamais, jamais. Ninguém cresce grande, irmão. Ninguém nasce grande. Sempre é um processo de crescimento. E ele é saudável, ele é saudável. É um processo que é saudável. Amém? E eu ministrei uma palavra lá. Nós ordenamos uma pastora nessa viagem. E eu fui, ministrei uma palavra, porque eu tenho percebido no nosso meio, coração às vezes muito angustiado, muita depressão, muitas mentiras malignas na mente. E eu não estou aqui para poder pregar sobre Elias, porque quando a gente vai falar sobre problemas emocionais, a gente vai lá para Elias. Elias se torna o referencial. E a gente gosta de ler. E de treze, hoje, eles calculam que devem ter uns treze traços, assim. Antigamente era doze, agora já são treze. Treze traços de pessoas que têm depressão. Elias tem nove deles em um determinado momento na vida dele. Mas eu não estou aqui para falar desses traços de depressão. Eu quero falar aqui, essa manhã, sobre crise. Quero falar sobre as lutas que eu e você nós temos. As dedicações que às vezes a gente faz, faz na expectativa de alguma coisa e aquilo não acontece. E eu sei, irmãos, que Deus sempre libera um maná sobre nós. E é engraçado que eu ouço as pregações depois que a gente deixa gravado. É uma grande bênção. Eu, pelo menos, sou muito abençoado. E humilde falar isso. Eu sou muito abençoado com as minhas pregações, irmãos. Eu as ouço toda terça-feira. E eu falo, gente, que bênção que esse homem falou. Eu falo, gente, é de Deus esse negócio. Sabe quando você está abençoado, é abençoado por isso? Mas eu acredito que existe um maná. O maná é uma provisão que é dada para aquele momento. Eu acredito que sempre quando eu prego, eu percebo isso. Eu não sou aquele pastor que faz chover, pó de ouro, aquela coisa acontecer. Mas eu acredito que é um maná que vai ficar, que vai te trazer provisão para aquilo que você precisa. Amém? O que é um maná? O maná é a provisão daquilo que você precisa. Não estou falando aqui para o resto da sua vida. Mas eu gostaria que você estivesse esse maná hoje. Daquilo que você precisa ouvir em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então abra a sua Bíblia lá em Rute. Capítulo 1. Quero ler essa passagem com vocês. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimelec e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilon, e frateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moab e ficaram ali. Morreu Elimelec, marido de Noemi. E ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma orfa e o nome da outra Rute. E ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilon. Ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moab. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Dando-lhe pão. Sobre isso que eu quero mencionar. Eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco. A Bíblia diz que, num tempo de crise, toda uma família saiu de um lugar. Mas é engraçado que a Bíblia, quando relata esse momento aqui, a Bíblia fala que era governada por juízes. Esses juízes, eles tinham as percepções em Deus daquilo que deveria ser dito para o povo. E então, eles orientados por Deus, eles davam direção. Mas o que você não vê no texto, você não vê Deus mandando que aquele povo saísse daquele lugar. Apesar da crise, apesar da dificuldade, você não vê Deus dando uma direção. Sai desse lugar. E essa é uma questão muito séria. Nós, às vezes, queremos fazer aquilo que Deus não mandou por conta de uma crise. A crise não pode determinar para onde você vai, meu irmão. A crise não pode te dar direção na sua vida. Sabe, eu não estou falando para você ser passivo onde você está. Eu não estou falando sobre passividade e esperar que as coisas realmente aconteçam. Mas você não deve se mover enquanto Deus não fala. A questão é que, às vezes, nós saímos de um lugar, achando que outro torna-se melhor, mas não é vontade de Deus. E quantas vezes a gente sai do lugar da crise? E o que acontece na Bíblia é que eles foram para o lugar da morte. Eles perderam, irmãos. Só ficam as mulheres. Os homens morreram. Por quê? Na expectativa de sair de um lugar da crise, foram para o lugar da morte. Entre a morte e a crise, irmãos, enfrente a crise. Entre morrer e entregar-se diante da morte, enfrente a crise. Sabe, irmãos, nós decidimos, às vezes, sair de lugares que Deus não tem para nós. Sabe, indo para outros lugares, acreditando que vai ser melhor. Eu acredito, irmãos, sempre... Ok, eu entendo a boa vontade, a dedicação do pai, aquela pessoa que quer ter uma iniciativa. Mas você tem que perceber. Às vezes, nós assinamos papéis, contratos, achando que nós estamos saindo da crise, mas nós estamos entrando em uma outra, mais séria ainda. Então, tem que ter percepção em Deus. No tempo que era governado por juízes, então, o povo era direcionado por um homem, e na época, desses juízes que duraram cerca, se não me engano, cerca de 350 anos, alguma coisa assim, houve esses homens, houve uma mulher, e eles ouviam de Deus, e eles comunicavam o povo. Mas ao comunicar o povo, então, o povo era direcionado. Mas você não vê os juízes falando para sair daquele lugar. Quantas vezes nós saímos de um lugar que nós não deveríamos? E qual que é a consequência? É vazio, é morte, negócios mal feitos, coisas que nós assumimos que nós não deveríamos, relacionamentos problemáticos. Por quê? Porque nós somos levados dessa forma. Não fazemos avaliações em Deus. Deus me direciona, Senhor, mostra para onde eu vou. Relacionamentos, e nós achamos que algumas pessoas ao nosso redor, caminhando com elas, indo para onde elas vão, fazendo o que elas fazem, a nossa vida vai se tornar totalmente diferente. Irmãos, não vá para onde Deus não te mandou. Talvez você possa morrer naquele lugar. E perceba, de quem foi a atitude? Do homem. O homem tomou a atitude, tomou a frente, foi o homem da casa, mas ele perdeu a vida e dos filhos. Para você ver que quando nós saímos de um lugar que Deus não mandou que a gente saísse, eu posso te falar uma coisa. Não somente a sua vida é afetada, mas de toda a sua família, de todas as pessoas ao seu redor. Olha toda a situação que eu estou dizendo. Olha a seriedade do que a gente está falando aqui, irmãos. Uma escolha errada de um pai de família. De alguém que supostamente deveria dar outros tipos de respostas. levou e perdeu os filhos naquele lugar, irmãos. Deus não mandou sair do lugar da crise. Pastor, mas eu tenho que fazer o quê? Esperar passivo que as coisas aconteçam? Não, não estou falando de passividade aqui, não. Estou falando sobre direcionamento do Espírito Santo e Deus. Uma salva de palmas para esse homem aqui, que agora trouxe uma água para mim, irmãos. O que é isso, hein? Galardão. Deus falou para ele ir lá buscar. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Então, sair do lugar que Deus não te mandou pode gerar morte. Vou perguntar aqui com toda a... Quantos já fizeram coisas que não deveriam aqui na sua vida e se lascou? Um português lá do Goiás, irmãos. Os irmãos sabem o que significa lascar, né? Levantar a mão é porque entende. Lá no Goiás a gente tem dialetos. Quantas vezes, irmãos, saímos de lugares os quais Deus não tem? Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. É a aparência daquilo que é bom. Não, parece que é bom esse caminho. Parece que não tem consequência nenhuma. Parece que não tem problema nenhum ir nesse caminho. Mas a Bíblia diz que tais caminhos podem se tornar caminhos de morte. Por quê? Porque não era o caminho que o Senhor tinha. Parece bom os meus olhos. Parece bom matematicamente. Irmãos, eu vou te contar quantos negócios maravilhosos eu já fiz na minha vida, na minha mente. Mas no final, perdi. Demorei a juntar um dinheirinho na minha conta, irmãos. Luta. E aí eu vou lembrar de nós dois de novo, pastor Marcos. Companheiro. Irmão de aliança. Crescendo em Goiás absurdamente. Vamos prosperar. Porque é o seguinte, quando você prospera, para você convencer Deus, você fala assim para Deus. Olha como é que você faz. Senhor, tu sabes. Vou investir no teu reino. Não é? Você nunca fez isso, não? Você nunca orou falando para Deus assim, Deus, eu quero prosperar porque eu quero investir no teu reino. Levanta a mão, quem já fez isso. Poucos pecadores. Poucos nessa igreja. E nós investimos na bolsa. Pegamos um caminho que parecia ser bom. Irmãos, Deus tem que trazer a crise no meio dos Estados Unidos para falar só comigo e com o pastor Marcos Botelho. O culpado dessa bolha nos Estados Unidos, irmão, não foi o ramo imobiliário. Chama-se Marcos Botelho e Márcio Alves. Nós somos culpados desse negócio. Oh, Deus que guarda a nossa vida. Mas às vezes nós pegamos caminhos achando que esse caminho é melhor. Não é, irmãos. Não faça negócio sem Deus falar com você. Estou falando para você ser espirituoso, achar que tudo agora é fogo que tem que vir do céu. Me lembro de uma irmã que queria vir para os Estados Unidos. Não vou contar o nome dela, não. Se Deus guardar a minha boca agora. Porque às vezes a gente... Você sabe que você tem que contar também para a pessoa falar. É verdade. Esse negócio é verdade. E aí, ela passou... Eu estava com dúvida se eu vinha para os Estados Unidos. Falei, mas o que foi, irmã, que Deus falou com você? Um dia eu estava andando na rua, olhei para o céu e vi o mapa dos Estados Unidos nas nuvens. Falei, Deus da glória, irmã. Gente, aí é outro nível, né? Mas Deus falou desse jeito. E ela veio mesmo. E ela veio e está sendo abençoada nesse país. Mas você não pode questionar como que Deus fala, irmãos. Ele usa uma mula, não vai usar uma nuvem? Usa um cara do Goiás aqui, não vai usar sinais e maravilhas? Os irmãos creem? A Bíblia diz, então, que esse caminho é um caminho de morte. É um caminho sem vida. Não saia do lugar da crise. Não ante segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal... Ela tem consequências na sua vida e na minha. Se você parar para pensar... Porque a gente olha para a árvore do conhecimento do bem e do mal e a gente condena. Mas a Bíblia diz, é a árvore do conhecimento daquilo que é do bem também. Não é só do mal. Mas existem coisas que aparentemente são boas, mas te levam para a morte. Já parou para pensar nisso? Porque todo mundo... A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal... Não, a árvore do conhecimento... Mas ela também tem algo do bem. Mas existe algo do bem que não seja projete Deus na sua vida. Existem coisas que aparentemente são boas, mas não tem a ver com a sua vida. Não sei se você já passou por isso. Já viu gente... É engraçado. Quando vem gente para os Estados Unidos, parece que assim... Todo mundo acha que vai achar dinheiro nos Estados Unidos, na rua. Não. Eu fui agora para o Brasil há pouco tempo. Um amigo meu, eu não vi ele há uns quatro anos. Ele chegou em mim. Não é porque eu sou pastor não, mas ele chegou em mim e falou assim... Márcio, fala a verdade. Você já está rico lá, não está? Aí eu fiquei tentando. Eu falei, será que ele está me chamando de ladrão disfarçado? Porque o pessoal acha que pastor é ladrão. Mas aí, mas assim, eu conheço ele. É um amigo meu, muito simples e tal. Falei, o apelido dele é pelo. Não vou falar qual que era o meu. Lembra dele? Lembra desse não, né? E aí ele... Não, Márcio, porque você já está lá há quanto tempo? Falei, nove anos. Falei, não, você já está rico. Porque na mentalidade dele, acha que todo mundo que muda para os Estados Unidos, torna-se rico. Eu posso ouvir um amém da igreja, então, agora? Você está vendo? Aí quando a gente manda trazer raio com esses améns, porque na hora que eu estou pregando, estou num calado, né? Fala de prosperidade e o povo amém. Glória a Deus. Vocês recebem, então, essa palavra de prosperidade aqui nos Estados Unidos? Mas então eu quero te falar uma coisa, irmãos. Mas nem sempre a história é assim. Você sabe por quê? Esse é o problema. Muitos vêm para os Estados Unidos baseado nos outros, e não por uma palavra de Deus. E aí, às vezes, existem pessoas que prosperam nesse país, e existem pessoas que não prosperam. Mas o que é isso? Eu vou te falar. Está no lugar que Deus não mandou que você estivesse. Está fazendo o que Deus não mandou que você estivesse fazendo. Existem coisas que é para alguns, não é para todos. Existem coisas que é específicas para você, que não adianta eu tentar fazer, que eu não vou conseguir, eu não vou ter o mesmo resultado seu. Mas eu tenho certeza que também tem coisas que eu pratico, que não quer dizer que seja você, deve praticar ou fazê-las. Porque existe um propósito específico para a sua vida, que é diferente, às vezes, do meu. Posso ouvir um glória a Jesus? Então, às vezes, nós saímos do lugar que nós não deveríamos. Uma curiosidade. Saiu de um lugar porque tinha fome. Mas você sabe o que significa Belém? Casa de pão. Eles saíram de Belém, do lugar que é a casa do pão. E a Bíblia continua dizendo aqui agora. Aliás, lá em Rute, capítulo 1, versículo 1, fala sobre isso. Então, em tempos de crise, nós não nos devemos, nós não devemos nos separar, nos afastar, de um lugar que mesmo que seja pão, mas ele é diário. Às vezes, nós queremos ter mantimento a longo prazo. Isso é maravilhoso. Eu quero ter previsão a longo prazo. Isso é maravilhoso. Mas existem coisas que Deus vai te dar para o dia. O pastor Marques, esses dias, me abençoou muito, falou uma frase. Falou assim, olha, é muito bom você temanar, mas é muito bom você chegar logo em Canaã para ter provisão mais distante. Mas enquanto a gente não chega em Canaã, irmãos, tem uma provisão que ela é diária. E é ela que não vai deixar você morrer ao longo do caminho. Já pensou nisso? Existe, então, um maná que é o seguinte, talvez você não saiba. Eu vou te dar um exemplo. Eu já cheguei à conclusão disso na minha vida. Eu recebo o meu salário. E aí, então, irmãos, é contagem regressiva. Impressionante. Irmãos, é impressionante. Se tem 30 dias, é contagem regressiva. 30, 29, 28, 27 dias. O dia primeiro vai acabar o dinheiro, entra o dinheiro na conta. É o Deus glorificado, seja teu nome aqui nessa terra. Mas não há uma provisão que, na verdade, está sobrando. Há uma provisão que eu percebi que é um maná diário na minha vida. Eu quero ter uma provisão que sobra. Quantos querem? Eu quero também. Olhem por mim. Mas é impressionante, irmãos. Não sobra para o mês seguinte. Eu posso receber o dinheiro que for. Não sobra. Ah, pastor, então você está fazendo conta errada. Não, irmãos, porque tem época que eu recebo menos. E o dinheiro dá no mês inteiro. O que eu percebo? É o cuidado de Deus de um dia após o outro, trazendo a provisão na minha vida. Mas aí, nós não nos satisfazemos, às vezes, com o pão diário. Nós queremos o mantimento. Nada errado e legítimo. E eu vou te falar uma coisa. E eu espero que você prospere. E prospere muito em nome do Senhor Jesus. Você viu, né? Como é que o povo fala amém. Eu quero que você prospere. Que você tenha júbilo. Que haja transbordante na sua vida. Porém, eu preciso te falar. Mas também, agradeça a Deus o pão de cada. Mas, às vezes, nós não agradecemos. E eu vou te falar uma coisa. Se você não é fiel com pão, irmão. Você não é fiel com mais nada. Se você não é fiel no pouco, você não é fiel no muito. Se você não reconhece a bondade no pouco, você não reconhece no muito. Então, a questão nossa, não é sair porque só tem tido um pão. É entender, Senhor, o Senhor quer que eu haja em fé. Enquanto tiver o pão, é aqui que eu vou estar. Não saia de Belém, se Deus não mandou. Seja satisfeito pelo pão. Seja saciado pelo pão. Seja alegre pelo pão. E agradeça o pão de cada dia na sua vida. Qual que é o problema? As comparações. Qual que é a comparação, irmãos? É quando você começa a comparar alguém com você. Sei lá, vamos imaginar que você, sei lá, trabalha numa área. E aí, você fica olhando os seus competidores. Mas as pessoas que trabalham na mesma área. Não os competidores, as pessoas que trabalham na sua mesma área. Você pode olhar aquilo e ser motivado e acreditar que pode crescer. Mas você pode olhar aquilo e ficar comparando. Por que é que ele tem e eu não tenho? Por que é que ele tem mais e eu tenho menos? Por que é que ele conseguiu mais e eu consegui menos? Às vezes as pessoas vêm para os Estados Unidos e ficam comparando com o vizinho. A esposa fica falando para o marido. Uai, amor, por que é que fulano consegue e eu não consigo? Não é justo. Olha, irmãos. Às vezes a crise que está acontecendo na sua vida. Não é porque o vizinho está conseguindo e você não está conseguindo. A questão é que você está fora do lugar que Deus mandou. Você saiu de Belém. Quer te ensinar em nome do Senhor Jesus Cristo. Não estou falando de acomodação, não. Porque eu não tenho espírito de São Francisco, não, irmãos. Não estou falando disso, não. Eu estou falando o seguinte. Seja satisfeito e grato diante de Deus daquilo que Ele tem te dado. O que a Bíblia diz lá em João, capítulo 6? A Bíblia diz que dando graças ao Senhor, graças a Deus, houve multiplicação dos pães e dos peixes. Qual é o princípio da multiplicação? É gratidão. Mas às vezes eu só ouço murmuração, porque está difícil, porque não tem, porque eu não consegui, porque não foi, porque não veio, porque não vai. E enquanto você não tiver revelação, que primeiro é um coração grato pelo pão, reconheça a dificuldade. Mas, Senhor Deus, eu sou grato pelo pão de cada dia. Senhor Deus, eu sou grato pela provisão do Senhor na minha vida. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço pela provisão. Mas não estou falando de acomodação. Eu estou falando de gratidão. Posso ouvir um glória a Jesus? Pergunta para o seu vizinho, você é grato? Esse é o princípio de multiplicação. Glória a Deus. Os irmãos estão recebendo o maná aí? Falei para vocês, essa é unção do pastor Márcio, é o maná. Estão satisfeitos? Agora eu entendi, porque eu estou pregando tanto sobre o maná. Esteja satisfeito com a pregação também, em outras palavras. Aqueles que entendem, ouvidos, entendam, né? A Bíblia diz agora, lá no versículo 19, vamos pular lá para o versículo 19, do capítulo 1. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Elas estão agora retornando para Belém. E aí acontece o seguinte, sucedeu que chegaram ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é essa Noemi? Mas olha só o que ela responde. Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, me chame Mara, por quanto grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Duas coisas aqui interessantes. Esse versículo, perdão. Primeiro, sair do lugar do propósito, leva a pessoa a se tornar amarga na vida. Rancorosa, pesada, difícil de relacionamento. Já viu gente que é assim? Faz um monte de coisa errada, torna-se amarga na vida, porque saiu fora dos projetos de Deus. Saiu fora do propósito de Deus. E irmãos, eu vou te falar, o mundo é assim, o mundo, irmãos, é uma linha fina que hoje, talvez é o seguinte. Se você se desviar um centímetro do seu caminho hoje, ao longo de dez anos, aquele um centímetro vai te levar lá para outra margem. Lá para uma outra ponta. Talvez o projeto de vida, aquilo que você decidiu construir nesse caminho, por conta de corrupções, por conta de reconhecimento, por conta de uma série de coisas. Você, no caminho certo, você começou a se desviar para um caminho. E quando você olhar para trás e falar, eu saí fora totalmente do projeto de Deus. Isso é sair do lugar que Deus te mandou. Isso é perigoso, irmãos. Nossa vida é um avião decolando. A pergunta é, para onde a gente está indo? Para que direção que a gente está indo? E a pessoa se tornou amarga. E o pior? Você sabe o que ela fez aqui no texto? O Senhor Todo-Poderoso me fez assim. A culpa agora sabe de quem que é? Deus. Irmãos, a gente faz isso. Não mais em nome do Senhor Jesus. Não deu certo que fulano me boicotou. Não deu certo que minha esposa nunca é presente na minha vida. Não deu certo porque... Não, irmãos. Você tem que entender que a escolha sua você está colhendo. Você semeou. Você só está colhendo o que você semeou. Mas sempre alguém tem que ser culpado da minha amargura. Sempre alguém tem que ser culpado das minhas frustrações como pessoa. Sempre alguém tem que ser frustrado das minhas escolhas erradas. Sempre alguém tem que ser culpado daquilo que eu não tive êxito na minha vida. Eu sempre tenho que pôr culpa de alguém que não abriu portas. Eu sempre tenho que pôr culpa de alguém que foi ausente na minha vida. Irmão, chega uma hora que você tem que crescer, amigão. Não dá mais ficar colocando culpados e vai contar histórias. Você tem que contar culpado de tudo para chegar no que você não teve êxito. Quero te contar em nome do Senhor Jesus. Não tem a ver com Deus. Tem a ver com as suas escolhas erradas. Eu creio num Deus que nos abençoa. Não é que te produz amargura, não, irmãos. Eu creio num Deus que morreu na cruz para nos dar salvação. Isso é graça. Não é para trazer mais angústia no seu coração, não. Então, para de ficar falando que é Deus que está promovendo algumas coisas. Porque não é. Não é. Não é. Não é, irmãos. Essa mulher foi o Todo-Poderoso. Como? Como Todo-Poderoso? O Deus que eu sirvo, Ele vai guardar a minha vida. Mas eu não posso querer que Deus agora, vive em função de mim, por conta de uma escolha errada que eu fiz. Por conta de desajuste no relacionamento. De alguma coisa que você não... Alguém tem que ser culpado sempre. Quero te falar, irmãos. Você tem que assumir suas atitudes. Você tem que assumir as suas escolhas. Você tem que dar nome às suas situações. E tem a ver conosco, não é com o próximo. A gente tem uma mania de querer justificar que é o próximo. Não é, irmãos. Tem a ver com a minha escolha e com a sua. Irmãos, se você compreender isso, irmãos. Eu te falo, você deixa de ser uma pessoa amargurada na vida. Fala, Deus, eu fiz escolhas, mas o Senhor me restaura. Não é o Senhor traz mais angústia. Senhor, o Senhor me dá portas abertas. Não é falar, ah, Deus. O Senhor está me deixando uma pessoa amargurada. Já não me chamo Márcio. Me chamo Maro. E aí, alguém tem que ser. É, porque o pastor, se o pastor tivesse feito na minha vida, a vida tinha sido diferente. Irmãos, eu não sou Deus. Às vezes tem gente que traz os filhos para cá. Já contei essa história, deixa eu contar de novo. É bom. Finge que vocês não sabem. Um pastor veio para a nossa igreja participar, uma bênção, veio ouvir a palavra. E aí, ele começou a trazer a filha. E aí, ele chegou um dia e falou, pastor, se você não der jeito na minha filha, eu não volto nessa igreja. Aí, é o seguinte, irmãos. Com cada irmão, você tem uma linguagem. Se é irmão novo convertido, o que a gente fala? Não, irmão, deixa lá, vou cuidar do seu filho. Mas, quando um pastor chega desse jeito e fala, meu amigo, vou te falar um negócio. Eu não sou babado da sua filha. Eu ensino a palavra de Deus. Mas, você sabe o que ele estava fazendo? Ele falou, não, porque essa semana eu levei minha filha em uma festa. E aí, chegou na festa, eu fui buscar ela duas horas da manhã na festa. Eu não acho que isso é certo. Falei que... Não, ele fala desde... Eu falei, mano, você leva a sua filha na festa, busca ela duas horas da manhã. Aí, você vira e fala para mim, que se eu não der jeito na sua filha, você não traz ela mais na igreja? Você concorda com o problema. Você permite o problema. Você leva a menina para o problema. E, no final, eu que tenho que dar a solução na sua vida? Não entendeu nada. Eu ensino a palavra de Deus, irmãos. Palavra de Deus. Eu te ensino princípios para você exercê-los na sua casa. Mas, a educação é você. É o pai que ensina o caminho que o filho deve andar, a Bíblia diz. Eita, meu pai. Só dá um amém aí, os irmãos. É porque, às vezes, os irmãos estão assim. Não estou gostando do que o pastor está falando. Eu estou acusado. Mas, me ajuda. Não me deixa sozinho, não. É ruim. Glória a Deus. Eu já estou chateado com as cadeiras vazias aqui hoje, irmãos. Ajuda o servo. Eu lembro uma vez que a gente foi numa reunião. E o pastor fez uma convocação. E mais da metade das pessoas não foram. Ao invés de ele pregar e agradecer os que estavam, o que ele fazia? Lascava-me quem estava presente. Porque vocês precisam ter outra postura. Vocês não são crentes vencedores. Eu falei, gente, eu estou aqui. Quem tinha que ouvir é o outro. O que eu estou apanhando desse jeito? Mas, irmãos, eu não estou batendo os irmãos. Estou falando a palavra de Deus. Amém? Eu espero que ao sair daqui, você saia com vida. Fala, Deus, hoje eu recebi o maná do Senhor. Glória a Deus. Sabe, os nossos casamentos. Oh, Deus. A gente é impressionante. Deixa eu contar aqui a história. Deixa eu ver como é que eu mudo a história aqui. A nossa igreja, irmãos. É assim. O povo casa. Os jovens casam. Isso é glorioso, irmãos. Isso é de Deus. Acho que povo casar é de Deus. Quantos acham que é de Deus? Quantos solteiros tem aqui? Levanta a mão. Por pouco tempo em nome do Senhor. Oh, Jesus. E eu vou fazer seu casamento. Eita, Goiás. Aí, irmãos. Em um desses relacionamentos, não deu certo. Mas é engraçado que a pessoa foi lá em casa. E eu sou... Eu quero ser aberto com algumas coisas. Então, por exemplo, a pessoa chega. Ah, eu tive uma palavra de Deus. Vou casar. Mas a pessoa fala, não, vou casar em quatro meses. Meu Deus do céu. Quatro meses. Está rápido demais. Olha, aguarda um tempo. Eu acho que isso não é o melhor. Espera um pouco. Deixa vir convicções e tudo mais. E na semana que antecede o casamento, eu tenho uma conversa bem aberta com o casal. Assim, mas de tocar em todas as áreas e falar tudo. Para que a pessoa nunca entre em um casamento falando assim. Ah, eu não sabia sobre essas coisas. E aí, então, o casamento não deu certo. Primeira coisa que disse. O pastor Márcio não me falou nada. Falei, gente, só se... Fazer o quê? Aí eu sou o culpado. Mas quando dá certo, ninguém volta para falar para mim assim. Nossa, meu casamento deu certo. Te agradeço, pastor. Ninguém volta. Mas quando dá errado alguma coisa, o pastor Márcio sempre é o primeiro. Já viram como é que é essas coisas? Irmãos, é impressionante. Chega uma confusão, tem que ir lá resolver problema aqui na minha sala ali. E aí aquela confusão e tal, o casal... Mas depois que fazem as pazes, não volta nem para passar para dar oi. O irmão que prospera, pastor, ora por mim. Estou ruim, está difícil. Vamos orar, irmão. Vamos orar, você vai prosperar. Mas moço, mas não volta nem... 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 Nem para comprar uma coxinha. E aí a pessoa... Não. Mas na hora do erro, é igual essa mulher. Alguém é culpado das minhas escolhas. Alguém é culpado das minhas frustrações. Alguém é culpado da minha incapacidade. Alguém tem que pagar por isso. Alguém tem que ser o responsável por isso. Não, irmãos. Eu assumo as minhas falhas. Eu acho que isso é glorioso diante de Deus. Isso honra a Deus. Senhor, eu sei, eu errei contra ti, mas eu também sei que o Senhor me restaura, restaura a minha alma. Já não sou uma pessoa amargurada, mas eu sei que o Senhor me dá a vida abundante, Senhor Deus. Eu sei que a graça do Senhor se manifesta em mim. Posso ouvir um glória a Deus? Para terminar agora, o último que eu quero falar. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moab. Portanto, nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Interessante agora. Ela decidiu voltar. Porque agora ela viu agora. Ela viu. Ela não creu antes. Isso fala de alguém que é natural. Eu vi, agora eu vou. Qual que é a nossa medida, irmãos? É mesmo que eu não veja. Mesmo que eu não sinta. Eu creio que Deus vai me dar o pão. Eu não preciso ficar vendo. Mas essa mulher, ela teve que ver. E quando ela viu, agora eu volto. Porque Deus está dando pão. Eu quero te falar, irmãos. Nosso Deus, Ele age sempre. Mas é uma medida de fé. É uma medida daquilo que você tem que crer. É uma medida daquilo que os seus olhos não veem. Mas eu creio no mover de Deus. Eu creio na glória de Deus. Irmãos, domingo passado, isso foi a expressão aqui, irmãos. Quase 800 pessoas aqui dentro. De uma obra pioneira, irmãos. 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 Isso é glória de Deus. E o melhor não tem nada a ver com homem nenhum. É fé. É crer. Os pastores, né, lá, mostrando e contando e falando. Falando também das crises. Chorar muito também essa semana. Mas também o coração se encheu de fé. Por que que encheu de fé? Gente, porque lembrou-se do início. E a escolha deles, por mais difícil que seja, eles saíram por um propósito para um outro lugar. E eles começaram a ver os frutos, irmãos. Irmãos, 30 igrejas. Irmãos, você pode falar, não, mas isso é muito pouco. Meu Deus da glória. Isso é bondade de Deus, irmãos. Nos Estados Unidos. Isso é bondade de Deus. Nós começamos mais uma igreja agora americana, domingo passado. Amém? Amém. Oh, Deus. Irmãos, é bondade de Deus. Fascina. Nos envolve. Comecei agora mais um trabalho agora de língua inglesa. Eu não falo igreja americana. E o que é fascinante, irmãos, a minha fé é tanta. É que eu acho que eu falo inglês. E eu acho que eles me entendem. E no final, eles ainda dão glória a Deus. Falei, gente, eu não sei quem que é mais louco. Ontem a gente fez um jantar lá em casa. Umas 30 pessoas envolvidas. A obra acabamos de plantar. Estamos começando. Vamos fazer o lançamento dessa igreja em março. Você sabe quando você entende que Deus está te levando para pisar em lugares novos, de crer. Sabe, irmãos, e essa palavra, ela é a confirmação de Deus. Senhor Deus, eu vou para onde o Espírito me guiar. Assim é aquele que é nascido de novo, diz a Bíblia. O Espírito guia. Não sei de onde que vem, nem para onde vai. Mas ele é guiado pelo Espírito. Para onde eu vou? O Senhor age trazendo o pão. O Senhor age. Mas não é uma questão daquilo que eu tenho que ver. Eu vou acreditar. Eu vou acreditar. Senhor, meus olhos não vêm. Deus do céu, eu não vejo. Eu não vejo possibilidade. Eu não consigo ver, ter expectativa. Mas, Senhor Deus, o meu coração é um inferno, Senhor. Eu vou depender do Senhor. Eu sei que está difícil. Eu sei que as coisas, às vezes, mudam. Às vezes, tanta dificuldade. Às vezes, tanta crítica. Às vezes, tanta situação negativa. Tanta coisa. Nessa reunião, eu fiquei sabendo de gente. Gente, povo falando de mim com tanta maldade no coração, gente. Oh, Deus. Irmãos. Maldade no coração, irmãos. Esse momento que a gente está vivendo, de tanta transição na videira. Pessoal falando que eu estou abrindo uma outra igreja porque eu quero ficar independente. Irmãos. Irmãos. Nada que eu tenho é meu. O que que eu tenho? Vou te falar. Eu tenho uma casa que eu pago uma prestação. Eu tenho um carro que eu pago uma prestação. Tenho filhos abençoados. Uma esposa maravilhosa. Está em casa agora porque meu filho está passando muito mal. Uma esposa presente na minha vida. Tenho irmãos que me amam. Mas é tão ruim, irmãos. Quando você vê gente tão maligno. Tão. Tão. Tão pesado com as palavras. Tão. Tão críticos. Parece que tudo que você faz tem que ter alguém para criticar o que você faz. Tudo que você. Sua iniciativa alguém tem que criticar. Alguém tem que zombar. Alguém tem que fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Não ande pelo que você vê. Creia em Cristo Jesus. Minha oração é essa manhã. Só para você crer em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Espírito Santo. Eu te louvo. Eu agradeço. Eu agradeço, Deus, a tua bondade. Eu agradeço, Senhor Deus, a tua fidelidade. Eu agradeço, Senhor Deus. Porque nos momentos mais difíceis, sempre houve pão. Nos momentos onde nós não vimos, ou não sentimos, Senhor Deus, sempre houve pão. Sempre houve pão nos momentos de crise. E eu quero falar, em nome do Senhor Jesus. Sempre haverá pão sobre a sua vida. Por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja. Sempre haverá pão na sua casa. Sempre haverá júbilo, restauração. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, orar por você. E declarar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã. Essa palavra é para você. Nesses momentos de crise. De decisões, de escolhas. Faça uma oração simples. Fala para Jesus. Não me deixa sair do lugar que o Senhor tem para mim, Jesus. Irmãos, vocês verão a bondade de Deus. Vocês verão o fluir de Deus. Vocês verão a graça de Deus. Vocês verão a manifestação de Deus. Vocês verão o favor de Deus. Eu abençoo você. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você estivesse um tempo só orando. Em Deus. Você e Deus. Daquilo que o Senhor está falando no seu coração. O porquê que você ouviu essa palavra. Porquê justamente nesse momento. Será que você está diante de escolhas? Será que você está num momento de decisões? Será que você está num momento de responsabilidades? Você está em qual momento na sua vida? Onde você se encontra? O que está te rodeando agora? O que o Senhor tem falado? E lembre-se que as escolhas que você faz. Elas afetarão pessoas ao seu redor. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco. Você pode entrar pelo site. www.videiraflorida.com Ou mandar um e-mail para nós. No videiraflorida.com Fica na paz Senhor Jesus. Fica na paz Senhor Jesus. Fica na paz Senhor Jesus. Amém.